Oi gente, a Chamell aqui. Me perdoa, hoje não deu pra Chamell gravar porque não sei se era aniversário, não sei o que que houve na minha vizinha. Porque ontem foi o dia inteiro, o som muito alto, muito alto mesmo, e eu acabei não gravando porque, né, não tinha como, eu me tranquei tudo dentro de casa e o som tava daquele jeito. Então eu falei, só amanhã. Eu tô rindo, gente, porque se eu chorar é pior. Então vamos aos beijos, vocês me perdoam aí, mas só quero falar pra vocês o porquê que a Chamell hoje não gravou, entendeu? Porque a vizinha ligou o som, não sei se ela tava feliz, se é aniversário de alguém, eu não sei. Eu sei que foi o dia todo até umas oito horas da noite, mais ou menos, por aí. Aí a Chamell não gravou. Mas vamos aos beijos, né, gente? Vamos aos beijos, porque isso aqui interessa. Ontem passou, nada pra tirar minha paz, minha alegria. Bora lá. Beijo para a Coti Vlogs. Beijo, Coti, gente. Coti, ela é canal, hein? Vamos lá dar aquele apoio pra amiga. Maria de Luz dos Santos Souza. Beijo, Lurdinha. Posso chamar assim, né, Lurdinha? Aline Melo. Beijo, Aline. Comendo com a Andressa Santos. Beijo, Andressa. Como é que você tá, minha linda? Também é canal, hein, gente? Vamos lá dar um apoio, amiguinha, vamos? Então, Aila Mirelli. Beijo. Júcia Silva. Beijo. Lene Baixo. Beijo. Joane Maria. Beijo. Eita, agora esqueci o nome do neto da Jane. Eu acho que é José. Eu acho que é José. Ó, beijo, José. Se não for José, é o neto da Jane. Mas eu acho que é José sim, gente. Deixa eu ver quem mais. Canal da Cacá. Beijo, gente. Também é canal. Vocês viram aí, né? Vamos dar aquela forcinha lá, tá? Ana Tupper. Ana Tupper também é canal. Beijo, Ana. Quem puder chegar lá, assistir, né? Dá uma forcinha. Delma Fernandes. Beijo, meu amor. Ela deixou uma mensagem. Nossa Senhora, eu juro que eu vou ler. Ela botou, e tia Mel, minha linda, nunca diga que você é pobre, pois pobre é o diabo no inferno. Você é uma pessoa humilde e rica de espírito e tem uma luz muito grande. Tenho certeza que Jesus Cristo tem um grande propósito na sua vida. E você vai crescer muito ainda nos dois canais, pois o Senhor, nosso Deus, é contigo. Que Jesus Cristo abençoe você e sua família. Um grande beijo. Te amo. Muito obrigada, Delma. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Nossa, queria ler vocês, né? Assim como tem pessoas que me reclamam. Deixa eu dar uns beijos e depois eu volto a esse assunto. Floripe Ferreira. Beijo, Vovó Flor. Maria Aparecida Rocha. Beijo, Rocha. Beijo, Cidinha. Silvana Gomes. Beijo, amiga. Eva Moreira. Beijo pra Eva. Beijo para Portugal. Maricela Queiroz. Beijo. Josi Matias. Beijo. Anderson Oficial. Beijo. Deixa eu ver quem mais. E acabou aqui. Então, gente, assim, da mesma forma que a Tchamel chega e fala que, poxa, que nem é uma mina do garfo. Que o Vovó não sabia como. Sabia comer de garfo, né? É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, hoje a comida é uma comida de pobre. Final do mês chegando, ele tem que se reinventar, né, gente? Então tá aqui o nosso feijão preto. Aqui tem, ó, isso aqui, ó. É purê de batata. Salsichinha, ó. Fiz salsicha com molho. Aí o molho caiu por cima do purê, assim, ó. E também tá aqui por cima do arroz. Tchamel, deu um toque bonito, assim, de... O cheiro verde vai ficar bem bonito o prato pra vocês, tá? Então bora comer e explicar. Assim, da mesma forma que a Tchamel chega aqui e fica chateada e faz certo, né? Que nem a mina falou que eu não sabia comer de garfo. Coisas assim, né? Eu vi e comi de garfo, mostrei, expliquei. Eu também... Eu também tenho que falar das pessoas que vêm e me dão um apoio. Gente, se não, eu acho que não... Mas é um mega apoio pra gente não desistir, sabe? Perdoa, Tchamel, tá tudo descabelado aí. Tava aqui na lida, tá, gente? Tchamel tá dando uma mexida na cozinha. Tchamel tá dando piso, lá que soltou, né? Porque os apartamentos Minha Casa Minha Vida... Eu não sei vocês que é o nome de vocês, mas aqui, nossa... Aqui parece pegar tudo de péssima qualidade. O piso não é ruim. Só que economizaram na argamassa. Pegaram o piso assim, né? De vez de passar a argamassa nele todinho, não. Pegaram, abusaram um pouquinho assim e tornam no chão. Quebrando tudo, soltando tudo. Mas tá bom. Glória a Deus por isso. Pelo menos Deus tá... Vou dar pra cá, se não for melhor comer, né? Ó. Pelo menos... É o meu teto, né, gente? Tô pagando ainda, mas... Porque a gente vai arrumar. Eu queria muito... Era poder pintar com a parede, tá vendo? O outro sofá vinha até aqui. Aí ficou essa lista. Tô precisando pintar a parede, mas... Vou empurrar mais pra frente. Mais um pouquinho. Gente... A xamela... Do outro... Do outro canal que a xamela recupindo agora... Eu recebia de quase quatro meses. O primeiro pagamento, depois que eu perdi o canal... Eu perdi o canal, né? Eu consegui receber. Aí... O canal ficou lá parado, que eu perdi. Fiquei, né? Monitorando, ver se ia apagar de novo. Não. Porque assim, eu perdi o canal... Mas os dados da licença... Dava assim, pra ir pro banco... Qual é o nome do banco mesmo, fala? Rendimento. O banco rendimento do rendimento... Já automaticamente choca pra minha conta no Bradesco, entendeu? Então, qualquer coisa que caísse lá... Eu ia receber. Só que... Eu pensei que não ia receber mais, né? Porque... Se você ficar... Um tanto de tempo... Pelo menos antes de dar seis meses... O canal pedia monetização. Então, eu fiquei pensando naquilo, ó... Esse é o suquinho de limão, tá, gente? Aí eu fiquei pensando, ó... Não vai vir mais. Quando eu recuperei... Aí a mina que recuperou o canal pra mim... A nordestina, ela falou assim... Tem... É... Não, eu perguntei a ela assim... Tem como eu entrar pela licença? Ela sim, que eu tava no caso... Eu recuperei minha conta, conta Google, tudo, né? Aí ela falou assim, ó... Apesar do teu canal ter ficado por... Esse tempo todo fora, parado... Ele tá bem. Por quê, gente? Porque são vídeos... De alguns vídeos de dicas, receitas, sabe? Então, um vídeo meu de dicas que eu dei... Foi que por um acaso... Eu descobri um jeito caseiro de matar... Aquela balata francesinha... Aqui sempre tem... Só que eu tô sempre com... Aquela isca... E... Sempre matando, né? Então não se cria quem caga... Porque assim... Eu... Acabo... Passar limpeza aqui... Boto isso aqui no outro... Mas se o vizinho de cima ou de baixo ou do lado não fizer a mesma coisa... Não funciona, né? Então... Aí, casualmente, né? Eu limpando... Burrifei... E a bicha feia o durinho... Aí eu desci do banco, fui lá... Peguei a câmera, né? O celular... E... E gravei, né? Como é que eu faço com medida com tudo... Gente... Eu tô sentindo que tá contando alguma coisa... Olha que que foi, ó... Bão, tô esquecido... Misericórdia... Ai... 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 Aí... Quando ela me devolveu, né? O canal e tal com a... Do AdSense... Aí eu fui lá ganhando o AdSense lá... do mês de março 30 dólar aí foi o mês de março foi mês de março 30 dólar abriu abriu ao falar um ai e abriu abriu com 30 dólar deixa eu ver na licença licença estava gostando 0,0 aí eu falei onde foi meu dinheiro aí eu abri o histórico de receita aí mostrou janeiro fevereiro e março foi isso ou foi dezembro janeiro fevereiro e março não sei alguma coisa assim em março aí bateu tava batendo acho que foi 116 dólar e o jeito na minha conta já estava na minha conta no bradesco não sabia porque pobre só fica vigiando a conta quando tem dinheiro né não tem dinheiro vou vigiar o que não sei não deixa lá e aí descobriu prédios rapidinho minha vizinha então a gente voltando aqui né mas vizinha bem que foi rapidinho comigo eu esqueci o que eu tava falando eu tô numa preguiça eu vou me sentar direito pra cá porque minhas costas doendo muito tá fiquem até o finalzinho do vídeo o que eu vou mostrar pra vocês no meu armário o paulo vai dar uma mexida ali vou botar na pia mostrar vocês depois eu mostro no lugar foi uma das conquistas do meu dinheiro e pagamento mês de março porque sempre quando eu recebo alguma coisa do canal eu sempre copo alguma coisa né alguma coisa que eu vejo né que tá ali pô comer o dinheiro do canal por exemplo compro uma fritadeira comprei agora comprei agora comprei esse armário entendeu o que a gente come é bom é sim maravilhoso mas assim a longo prazo você não vê que você investiu então eu sempre comprei alguma coisa que eu vejo né eu vou dizer pra vocês eu tô feliz da vida qual é a mulher que quer ver sua casa bonitinha arrumadinha né a gente faz de tudo né pra ver nosso cantinho gostoso eu consigo antes né e eu tô aqui nesse foco de tentar dar um jeito na minha cozinha porque gente mano em apartamento minha cozinha pequenininha minha cozinha só é mais larga um pouco que um corredor né paulo a cozinha e aí a cozinha e aí a cozinha e aí é assim como é pequenininho então eu vim aqui mostrar pra vocês o passo a passo como é que eu vou fazer como é que eu vou construir a minha cozinha depois de ponta mostrar pra vocês como ficou se vocês quiserem acompanhar esse como é que eu posso dizer esse projeto né é um projeto é um projeto que eu tenho de botar né nos meus armários mas não tem condições de pagar de uma vez nem tá bom que fazer planejado então eu vou indo descobrir esse homem que compra barato ele faz e ele aí eu vou dando a medida de colocar o armário assim que é um armário assado entendeu e ele faz e vou fazer uns pouquinho e vou colocando no lugar eu agora comprei esse agora eu vim com ele quanto que é o qual o nome daquele negócio pau aqui no armário grandão o armário que ele vai fazer é multiuso multiuso é um armário multiuso é um armário multiuso só que geralmente o multiuso tem um lado que ele é inteiro que é pra poder botar pendurar as vassouras e tal eu falei pra ele que eu não quero eu quero meu tudo só na prateleira cheio de prateleiras porque eu quero guardar as coisas organizando tudo ali deixar organizadinho e eu vou botar ganchinho do lado dele assim que ali eu penduro a vassoura e o rodo e pronto não precisa ficar lá dentro né aí ele já me deu o valor também achei o preço maravilhoso só que é assim comprei esse paguei agora eu vou a gente vai junto a dinheiro de novo entendeu e devagar mas se vocês querem ver esse projeto da tia meu é só falar que a tia meu vai gravando e mostrando vocês tá então galera isso foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado ai pera ai ó tá tão gostoso que eu deixaria um grãozinho de arroz ó tá bom demais hoje a gente já não comeu de mão porque a gente já me eu queria comer a comida bem molinha tá e se eu lembrar eu venho falar pra vocês sobre o porquê que o meu canal é comendo de mão com a tia Mel ou comendo com a tia Mel e não comendo de mão com a tia Mel tá se a tia Mel lembrar amanhã que a tia Mel não manda me esquecida sabe eu falo no vídeo pra vocês tá então gente foi o maior vídeo ó um beijo pra todos vocês um excelente excelente feriado amanhã não é feriado? é é um excelente feriado dia 21 de abril não é? 21 de abril dia de Tiradentes é feriado então excelente feriado pra vocês tá com muita paz com muita saúde que tendo saúde e paz o resto a gente corre atrás tá ó beijo fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se papai do céu quiser e ele adquirir né gente fiquem com Deus e tchau tchau